Oi gente, eu sou o Bruno e estou aqui para dar algumas dicas de sobrevivência a você que está chegando na UFSM. Aqui no Campo Sede, em Santa Maria, você vai encontrar lanchonetes, bibliotecas e o auxílio de órgãos como a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a PRAE, e o Diretório Central do Estudante, o DCF. Agora eu vou falar de uma coisa muito, muito importante. São as três carteirinhas que você não pode deixar de ter aqui na universidade. A carteirinha do estudante, a carteirinha da ATU e a carteirinha do RU. Nosso famoso restaurante universitário. Mas não se preocupa, que mais dicas sobre isso e como adquiri-las, eu vou dar para vocês no próximo episódio. Nosso campus é muito grande, então às vezes a gente está com preguiça ou cansado para caminhar, né? Então aqui a gente tem o Projeto Mabike, que oferece para a gente, que é aluno ou servidor, bicicletas para a gente se locomover pelo campus. Além do Projeto Mabike, você também pode contar com ônibus circular e intracampos, que vai basicamente circular pelo campus. Os pontos em específico você pode conferir melhor no manual. Ah, e no campus também há uma ambulância para você contatar em caso de emergência ou urgência. No manual você também pode conferir o contato e em quais momentos chamar essa ambulância. Para que você conheça mais sobre o FSM, entre no site www.fsm.br e baixe o Manual de Sobrevivência. Lá tem outras dicas muito valiosas para você começar bem na universidade. Por hoje é só, até o próximo episódio. Tchau! Eu vou errar essa frase de mim, mas não dá nada. Vai sair, tá? Tomás, vai sair.